Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do Enlargon, né pessoal? Estimulante Enlargon, tá? Eu fiz tratamento aí de 5 meses, tá bom? Com o Enlargon. Então nesse vídeo eu vou passar aí toda a minha experiência, vou passar aí um depoimento completo aí do Enlargon, tá? Então o Enlargon tá ganhando destaque na internet, tem muitos homens com dúvida. Nas redes sociais tem muita gente falando, né? Pessoas falando bem, alguns homens falando mal. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso, tá pessoal? Então fica até o final que vai ser um vídeo completo, mas vai ser um vídeo rápido, tá? Vou passar aí detalhes importantes, vou passar dicas, vou passar um alerta importante, tá bom? Então fica até o final. Pessoal, prazer, meu nome é Diego, tá? Desculpa se eu estiver envergonhado, tá bom? Eu não estou acostumado a gravar. Eu sou vim aqui hoje, né? Porque eu me estava pedindo aí um depoimento real do Enlargon, tá? Então já deixa o like no vídeo, tá? Pra que o YouTube entregue esse vídeo pra mais homens, tá pessoal? Então pessoal, por que eu resolvi fazer uso aí do Enlargon, né? Nós passamos aí por uma pandemia, eu fiquei mais de dois anos aí trabalhando em casa, tava de home office. Passei por estresse e ansiedade, tive compulsão alimentar, muito sedentarismo também, né? Isso afetou meu desempenho na cama com a minha esposa, tá pessoal? Tive problema de ereção, tive problema de ejaculação precoce, tá? Isso mexe com a nossa autoestima, né? A gente olha nos olhos da mulher e percebe que ela está insatisfeita, né pessoal? Por mais que a mulher não fale nada, a gente percebe que ela está frustrada, né? Então eu fui atrás aí de alternativas aí pra estar me ajudando, tá? Cheguei a usar remédios, usei esse danafila, usei o danafila. Mas esses remédios de farmácia não me ajudaram, tá pessoal? Então eu acabei vendo o anúncio do Enlargon, tá? Eu vi que tinha muita gente falando. Eu dei uma chance de compreender o site oficial, tá? E pessoal, antes que eu esqueça, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição. No primeiro comentário vai estar o site oficial do Enlargon, tá? E devido ao destaque do produto, tinha pessoas aí fazendo réplicas, fazendo pirataria, vendendo aí em sites aleatórios, marketplaces, Mercado Livre, Shopee, etc. Então pra você não entrar em sites errados, tá? Aqui embaixo vai estar o site do fabricante, que é o único site que vende original, tá pessoal? Mas fica aí comigo, tá? Que eu vou passar mais detalhes, né? Como eu falei, eu fiz uso de cinco potes, né? E por cinco meses. E pessoal, fiquei surpreso aí com os resultados, tá? O produto original realmente funciona, tá bom? Ele realmente dá resultado, tá pessoal? Hoje não tem mais problema de ereção, não tem mais problema de ejulação precoce, tá? Então ele tá mudando aí a minha autoestima, mudando aí a minha saúde, mudando aí o meu casamento, né pessoal? A minha rotina com a minha esposa, tá? Praticamente salvou o meu casamento. Então é um produto que tá de parabéns, tá pessoal? E levando que o original, ele é aprovado pela Anvisa, tá bom? Totalmente seguro. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Não causa dependência nenhuma. Qualquer homem pode estar utilizando, tá pessoal? O Enlargon, pessoal, original, ele vai estimular a circulação sanguínea na genitália do homem, tá? Você que é homem, você vai receber mais sangue na genitália, tá? Vai expandir os próprios cravenosos, tá? Esse processo vai aumentar a testosterona, né? Que é o principal hormônio do homem, tá pessoal? Vai aumentar a libido, vai aumentar o apetite sexual, né? Que é aquele desejo aí. A gente tá buscando a parceira pra ter relação, tá? Vai combater a ejulação precoce, tá? Você vai durar mais tempo na cama. Você vai ter ereções mais longas, ereções mais duradouras, tá? Você vai ter ereções mais rígidas, ereções mais firmes, ereções mais duras. Aquela ereção firme igual rocha, né pessoal? Então são ótimos benefícios, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é o modo de uso, tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar, pessoal. Uma coisa importante, ele não é de tomar, tá pessoal? Você vai aplicar ele aí na genitália do homem, na genitália, né? No membro masculino, tá? Ele tem ali um conta-gotas, ele é assim, tá pessoal? Ele é em gotinhas, tá? E como eu falei, você não vai colocar na boca, tá? Você vai aplicar aí quatro gotinhas, tá pessoal? Você aplica aí quatro gotinhas, tá? Na genitália do homem, né? Daí você vai massagear ali, tá pessoal? Espalhar as gotinhas, tá? Cerca aí de quatro gotinhas no mínimo, tá pessoal? Você vai passar aí quatro gotinhas por dia. E vai massagear, pra deixar ele fazendo ali o efeito, né pessoal? Ele vai dilatar ali as veias, tá? E vai causar essa expansão dos corpos carvenosos, tá pessoal? Você aplicando ali, massageando as gotinhas, tá? Então, outra coisa importante, pessoal, é o tempo de tratamento, tá pessoal? Alguns homens cometem um erro aí de comprar só um pote, tá? Se você comprar só um pote, não vai ser suficiente aí pra ter benefícios completos, tá pessoal? O fabricante recomenda aí no mínimo de três a cinco frascos, né? Pra você ter um benefício mais completo aqui. Os melhores benefícios, né pessoal, que é combater a circulação precoce, ter eleições mais duras, ter eleições mais firmes aí. É um tratamento aí que leva um prazo, né pessoal? É de três a cinco meses aí, pelo menos, pra você ter todos os benefícios, tá? E se você que é homem, puder fazer uma atividade física, ajuda muito aí nos resultados, tá? Cuidar o excesso de álcool, seguir uma dieta mais saudável, seguindo essas dicas aí, e usando corretamente o produto original pelo tempo determinado, né? Você vai ter ótimos benefícios, né pessoal? Se eu conseguir, qualquer homem consegue, né? Basta entrar no pé direito. Como eu falei, é muito importante comprar o original, tá? Aqui embaixo vai estar o site do fabricante original, o site é seguro, é compreendo cartão de crédito, super seguro, tá pessoal? A entrega é rápida, ele vem fechado numa caixinha, ninguém vai ver o que você tá comprando, tá? É totalmente discreto e seguro, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, tá pessoal? Desculpa qualquer coisa, tá? Só um depoimento rápido, tá bom? Desejo sucesso aí na sua jornada, tá? Aqui embaixo tem mais informações, tá? Então, um forte abraço aí, tá bom? E valeu!